Tua voz me chama sobre as levas Onde os meus pés Podem me falar E ali te encontro no mestre Em que eu amarei Confia-lhe E a Tua voz me acompanha-lhe E além das ondas eu amarei Se o mar crescer Somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu Tua graça Acabra os meus temores Tua forte mão Em guia Se estou sentado pelo medo Tua voz me chama Tua voz me chama Tua voz me chama Terminarei Se o mar crescer E somente em Ti descansarei Pois eu sou teu e tu és meu Tua voz me chama sobre as águas Tua voz me chama sobre as águas Tua voz me chama sobre as águas Tua voz me chama sobre as águas